1º de dezembro de 2016, último mês da atual administração. O que que temos? Rua Davi Canabarro, Arroio Esteio, leito original, lá a transposição para o Sapucaia. O que que temos aqui? Manutenção zero. Esse muro aqui foi refeito. Nós mostramos os defeitos dele antes dele cair. Na chuvarada que deu o mês passado, ele ruiu, refizeram. O que que fizeram de novidade? Colocaram a drenagem, porém, sem amarração, pedras jogadas no barro, sem nada. O terreno vai ceder, vai fazer cálcio, vai desabar. Aqui, mesmo problema. Pedras sentadas direto na terra, sem amarração. Ajuzante, Arroio Esteio também. Onde é que está a manutenção? Isso aqui está abandonado há meses. Toda essa caliça aqui já deveria ter sido retirada. Feito a limpeza, tem espaço para a máquina entrar. Removeram as casas corretamente. Aqui já tem uma obra nova, na barranca do Arroio. Como é que se vai resolver isso aí? Tudo vai ficar para a próxima administração. Mas a questão é a seguinte. A manutenção, o verão é tradicional, as enxurradas. Uma enxurrada d'água vai ter escoamento como? Por que tem aquele lodo parado lá na Teodomiro? Porque o leito original do Arroio Esteio não é usado para correr as águas aqui e levar tudo isso aí, tirar de dentro da cidade. Está morto. Tranca, onde é que está dando problema? Lá na Teodomiro. Vamos mostrar na sequência a situação na Teodomiro. Mas, frisem, olhem bem. O abandono da obra, o abandono da calha do Arroio Esteio, rua Davi Canabarro.